Olá, meu nome é Oscar Smith, o filme passando na rede Globo é Invasão do Serviço Secreto. Esse é o terceiro filme de uma série de filmes da Farley, seguindo Invasão na Casa Branca de 2013 e Invasão em Londres de 2016. Esse é o terceiro filme de uma trilogia. O elenco desse filme tem uma nova firma, esse é um filme que vai ter ação e suspenso. Invasão no Serviço Secreto é um filme de 2019. O filme contou com um orçamento de R$ 40 milhões e foi um recadou das treineterias de R$ 147 milhões. E o filme contou com uma aprovação de 39% de crítica no site Rotamatois. 39% de crítica. O enredo segue novamente o Serviço Secreto dos Estados Unidos, o agente Mike Barnes, enquanto ele corre quanto tempo a limpar seu nome após ser acusado de um ataque de drone ao presidente dos Estados Unidos em Álava, Tubo. O nome do filme é Um País de Portugal, é? O nome do filme é Um País de Portugal, Assalto, Porém, Invasão no Serviço Secreto. Se eu passar no canal para ter notícias de filmes, esse filme tem uma nova firma. E até a próxima. Tchau! Estou precisando de um roteiro para o meu filme. Estou precisando de um roteiro para o meu filme. Estive uma ideia. Estou precisando de um roteiro para o meu filme. Estou precisando de um roteiro para o meu filme. Nesse filme tem que um robô e um dinossauro. O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro. Irmão, eu cheguei aqui na floresta e eu peguei esse helicóptero. Vou ficar um pouco aqui, tchau. Cheguei na floresta. Um dinossauro. Oh, que legal. Um dinossauro. Um dinossauro. Um dinossauro. Um dinossauro. Um dinossauro. Um dinossauro. Explode dinossauro. Não, peraí. Esqueci de uma coisa. Tem uma cena que tem meu irmão, Sam, acenando para o dinossauro. Esse é o roteiro do meu filme. Sempre Oscar Smith. Tchau. 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 Eu não gosto de terror, minha namorada. É, né? Hum... Hum... É, né? Não é você não, né? Hum... 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 É você. Quem não gosta. Esse filme de terror. Hum... Mas... Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum... Então tá na cara, né, irmão? Filminho Hoje à Noite. Detei Berginho. É isso. Talvez um filme de terror. Hum... Hum... Talvez um filme de terror. Hum... Hum... Não... Vai dar... Não... Pra pensar... Então tá... Eu queria tanto... Vejar hoje... Então tá, só pensar então... Tá... Tá... Então pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então tá, até a noite então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Tchau, amor. Irmão. Vamos assistir um filme de... Comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Tá? Eu chamo... Vou chamar a minha. Eu chamo minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme... Da TV... De terror. Vamos assistir? Hum... Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso.